LB Divulgações O Moral de Itajibá, Bahia A minha fé nunca será maior que a Tua vontade Mesmo sem entender, eu vou aceitar O Teu agir Porque eu sei Que Teus caminhos são mais altos que os meus Meus pensamentos não comparam-se aos Teus Tu tens o melhor pra mim A minha fé nunca será maior que a Tua vontade Mesmo sem entender, eu vou aceitar O Teu agir Porque eu sei, eu sei Que Teus caminhos são mais altos que os meus Meus pensamentos não comparam-se aos Teus Tu tens o melhor pra mim Na noite escura Confia Que um novo dia vai surgir Solto as asas descansar Sei que Tu tens o melhor pra mim Sei que Tu és meu pastor E em águas tranquilas vai me conduzir Creio em Ti Tu és o meu refúgio e fortaleza Creio em Ti Mesmo que as minhas forças desfaleçam Mesmo que as minhas forças desfaleçam Tu és quem me levanta Se eu cair Se eu cair Eu creio em Ti Tu és o meu refúgio e fortaleza Creio em Ti O Teu poder se aperfeiçoou em minha fraqueza Tua graça é o que me basta Pra seguir A minha fé